Bom dia, Jesus! Que a graça preciosa de Cristo esteja mais uma vez aí no seu início de dia. Que esse seja um dia de alegrias, um dia de vitórias, um dia maduro na sua vida, que a cada momento, que a cada instante você possa perceber a condução de Deus e que você permita que Deus conduza a tua vida. A verdade é essa. Nós nos achamos tão autossuficientes que cometemos a loucura de deixar Deus de lado muitas vezes para tomar decisões. E você sabe que pequenas decisões erradas, acumuladas, vão gerar tristeza ali na frente. É por isso que eu e você precisamos confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Querido, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Se você tiver algum pedido de oração, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Aqui nos comentários é uma família que está se formando cada vez mais pessoas. No Bom Dia, Jesus! Boa Tarde, Jesus! E Boa Noite, Jesus! Nós estamos orando e intercedendo uns pelos outros, como a Bíblia nos orienta. E no final aqui, eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Uma oração de proteção para esse dia. Todos nós precisamos de proteção. Então fique comigo aqui até o final. Eu quero orar pela tua casa. Quero orar pela tua vida. Olha só, o texto para reflexão está aqui no Salmo 120, no verso 1. Um Salmo lindo e um verso maravilhoso para você. Guarde esse verso no coração. Sublime ele na sua vida. Que eu tenho certeza que vai ser sempre algo muito especial. Salmo 120, verso 1, diz assim. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Deus, Deus, ouve a sua oração. Deus responderá você. Tenha certeza disso. Deus vê a tua dor. Deus vê a angústia que você está vivendo nesse momento. Você sabe que a angústia é uma sensação que todos nós temos durante toda a nossa vida. Se você não está angustiado agora, já esteve. E se não esteve, e eu acho que você esteve, você vai estar em algum momento. Sabe por quê? Porque essa vida é uma vida dura, é uma vida injusta, cheia de pecado e pecadores. Como eu e você não vamos passar por momentos de angústia? Agora, você tem que escolher. Você tem que escolher se você vai passar um momento de angústia com Jesus ou sem Jesus. Aí é uma decisão sua. Agora, angústia, todo mundo vai passar. Você precisa definir. Só que a gente não decide isso apenas na hora da angústia. É aí que está o pulo do gato. Sabe, a gente se prepara para os momentos de angústia quando a gente não está angustiado. A gente desenvolve profundidade espiritual à medida em que os dias vão passando. Quando as angústias vêm, nós estamos fortalecidos. É claro, como é que eu vou enfrentar uma luta se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, se eu não treino? Aí eu vou entrar num ringue para lutar? Desnutrido, despreparado, com sono, com fome, fraco? Claro que não. Eu preciso me preparar para uma luta. As angústias são lutas da vida. Você e eu podemos e devemos pedir a orientação de Deus para que Ele conduza a nossa existência. Para que Ele multiplique as bênçãos sobre nós e em nós. Olha para você nesse momento. Está angustiado? Clame a Deus. Deus responderá a sua oração. Deus atenderá o seu clamor. Deus atende de forma emergencial. Mas não se esqueça daquilo que é importante e prioritário todos os dias. Clamar a Deus. Buscar ao Senhor. E confiar nele. Sabe, você pode declarar isso. Quando você declara, você usa a tua liberdade para proferir bênçãos sobre outros, mas sobre você mesmo. Você pode escrever aqui assim nos comentários. Deus me livrará da angústia. Você pode escrever, Deus me livrará da angústia. Afirme isso diante do Senhor. Não há pecado nisso. Aliás, é a expressão de Davi. Você também pode expressar isso. Deus me livrará da angústia. Você pode usar uma palavra de fé. Uma palavra futura. Nesse sentido, uma palavra profética. Você declarar uma bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus livrará você da angústia. Então você pode escrever, Deus me livrará da angústia com fé. Mas você vai escrever crendo nisso. Você não vai escrever por escrever. Ah, eu vou colocar aqui. Vai que dá certo, né? Vou fazer uma fézinha aqui. Vai que dá sorte. Não, não é isso. Você vai escrever em oração. Você vai colocar isso em oração espiritual. E você declara isso. Diante do Senhor, diante do universo. E você verá Deus respondendo você. Você verá Deus arrumando as coisas aí na sua vida. Porque Deus tem você por filha. Tem você por filho. E quando você confia nele, Deus se alegra. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu amigo, confie em Deus. Você não deve ficar confiando em pessoas. Mas você pode confiar em Deus. Então você se aproxima de Deus confiante. Você se aproxima de Deus certo de que Deus já te respondeu antes de acontecer. Isso é fé. É a certeza do que se espera. Então Deus vai responder você. Eu creio nisso e você. Agora, não adianta eu crer por você. Você precisa crer. Deus abrirá as portas. Deus abrirá o mar. Agora, quando Deus vai abrir? Aí é uma prerrogativa da soberania de Deus. A minha fé é que Deus já fez, mesmo antes de acontecer. E quando vai concretizar, aí depende de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus poderia ter vindo antes, nessa terra? Poderia. Mas Deus escolheu o momento certo, a hora certa, assim como Deus vai escolher o momento certo e a hora certa na sua vida. Querido, esse vídeo abençoou você. Esse vídeo trouxe fé para você. Coragem para o dia de hoje. Força para encarar os desafios do dia, sabendo que você não vai enfrentar o dia sozinho. Sim? Então, meu amigo, vem aqui embaixo e compartilhe. Aí, com pelo menos 20 pessoas. Pelo menos 20 pessoas. Vá compartilhando. Pregue o Evangelho. Obrigado porque você está se inscrevendo no canal. Lógico, se você quiser receber vídeos como esse, né? E se você assiste aqui o Bom Dia Jesus, dá uma olhada no Boa Noite Jesus, que tem trazido tantas pessoas para os caminhos do Senhor. O Boa Tarde Jesus, sempre com um assunto interessante. E olha, tem uma novidade para você. Todos os domingos, às quatro da tarde, tem estudo da lição da Escola Sabatina aqui no canal. Então, meu amigo, o que está esperando? Vem, se inscreva no canal. E se esse canal é uma luz para você, uma bênção para você, venha ser membro aqui do canal também. Você pode ser membro. Sabe, aqui todos podem ser membros. Todos, inclusive você. Eu vou deixar o videozinho aqui para você clicar, certo, aqui no final. Não sei se está aqui ou se está aqui, mas eu vou deixar aqui no final, para você clicar e você entender como é o projeto de Seja Membro. E você vai receber minhas meditações que eu escrevo, tá? São meditações secretas para os membros aqui do canal, como forma de gratidão. E agora nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar juntos a Deus? Então, se puder, feche seus olhos e vamos orar. Bom Deus do Pai, obrigado, porque cremos que o Senhor vai nos responder. Nós cremos porque o Senhor declara na Tua Palavra que o Senhor nos ouve em nossa angústia. Por isso, Pai, liberta-nos dos nossos medos e fortaleça-nos nesse dia. Que a nossa vida seja Tua. Que nossos pensamentos Te pertençam. Que as nossas atitudes, palavras, elas possam representar o Senhor e que o avanço do Teu reino aconteça. Abençoa cada pessoa inscrita nesse canal. Abençoa cada membro aqui do canal. Fortaleça a vida deles e salve-os para a eternidade. Cuide de seus filhos e filhas. Abençoe-nos a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.